Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver um exercício de potenciação. Faça a potenciação abaixo e temos menos 2 elevado a 3. Como que a gente faz essa potenciação? Bom, aqui você tem como sendo sua base o menos 2. Observe que a base não é apenas o 2 e sim o menos 2. Aqui em cima você tem o seu expoente. O expoente é o número 3. O expoente vai dizer para a gente quantas vezes você tem que repetir a sua base quando você for fazer a potenciação. Como eu tenho a base menos 2, eu vou ter que repetir ela 3 vezes e multiplicar a base pela base 2 vezes. Você vai multiplicar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Observe que a base foi repetida 3 vezes e eu acabo fazendo duas multiplicações aqui. Eu tenho então 3 fatores que vão ser multiplicados entre si. Você vai pegar o 2 e vai multiplicar por 2. 2 vezes 2 é 4. Como sua base é negativa, você também tem que multiplicar esses sinais. O sinal negativo, quando multiplica com um sinal negativo, o resultado é positivo. Por quê? Porque sinais diferentes, desculpa, sinais diferentes, você vai sempre dar um valor negativo. Mas se os sinais são iguais, o valor é positivo. E aqui você tem menos. Com menos, os sinais são iguais. O resultado é positivo. Mais. Agora, você vai pegar a resposta, que é mais 4, e vai multiplicar ela por menos 2. 4 multiplicado por 2 vai ser igual a 8. Agora, observe os sinais. Você tem um sinal que é positivo e tem um sinal que é negativo. Sinais diferentes, o resultado vai ser negativo ou positivo? Negativo. Então, só para você ser lembrado, o jogo de sinais, você sempre vai fazer assim. Mais com mais são sinais iguais. Tem que dar mais. Menos com menos tem que dar mais. Porque são sinais iguais. Mais com menos tem que dar menos. E menos com mais tem que dar menos. Quando os sinais são diferentes, dá menos. Quando os sinais são iguais, dá mais. Isso aqui você só vai fazer quando você estiver em uma divisão ou em uma multiplicação. Ah, professor, mas a gente está fazendo uma potenciação. E na potenciação você fez jogo de sinais? Porque na potenciação a gente está fazendo multiplicações. Observe. Menos com menos é mais. Mais com menos é menos. Sinais diferentes, menos. Mais com menos é menos. Menos com menos deu mais. Menos com menos deu mais. Belezinha? A gente encontrou o nosso resultado. E esse resultado menos 8 nós chamamos ele de potencia. Então, a nossa potencia é menos 8, a nossa base era menos 2 e o nosso expoente era 3. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau. 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 Tchau.